Cristiúma segue no calendário de esportes de Santa Catarina. Agora a cidade vai sediar pela primeira vez uma meia-maratona. O evento vai ocorrer dia 27 de setembro, em toda a extensão da Avenida Centenário. A corrida será dividida em categorias, e quem participar pode escolher correr 5, 10 ou 21 quilômetros. A gente já vem participando disso com o pessoal desde 2013, quando eu comecei a competir de uma forma amadora. E eu achei muito bacana a interação com o pessoal, com os demais atletas, o congressamento de todos que ficam ali. A própria saída para sair fora da cidade, para estar participando juntos também, acaba sendo um momento de lazer com a família. E isso fez com que a gente pensasse por que não fazer uma em Cristiúma e dar oportunidade para os nossos atletas competirem em Cristiúma. E dar oportunidade para as pessoas que correm em outras cidades, virem aqui em Cristiúma também. E está vindo bastante gente de fora. O evento é uma realização do governo municipal, uma promoção da Fátima Esportes, e conta com o apoio da Fundação Municipal de Esportes, além da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESC, a ASTC, Polícia Militar, 28º GAC, Amarete Bebidas, Ávila Produtos, Bale e Distribuidora Cassetari. Segundo o prefeito Márcio Burgo, que fez o lançamento oficial, a cidade precisa desses encontros de incentivo ao esporte. Uma das melhores cidades para a prática esportiva, está preparada para todas as modalidades, mas realmente não tinha uma prova no seu calendário, uma prova de longa distância, começam a meia maratona, vão ter trajetos de 5, 10 e 21 quilômetros. E eu sou muito feliz, muito feliz porque já são mais de 400 atletas inscritos. Eu aproveito a convidar aquele que está nos assistindo, que gosta de correr, que venha, que participe, independente de terminar a prova ou não, mas que venha, participe, porque é uma movimentação em prol da saúde, em prol da alegria das pessoas, da qualidade de vida. E é isso muito que o governo do município quer e espera das pessoas. A organização do evento é do diretor técnico e triatleta Santiago Mendonça. Ele possui experiência como competidor e também na organização de outras provas de corrida. Santiago dá a dica para quem vai participar. Olha, a dica é o seguinte, temos ainda tempo para fazer uma prova de 5 e 10, o pessoal que vai correr 21 já tem que estar se preparando um pouco mais, então já tem que ter um planejamento um pouco maior. Mas assim, a dica é, chegou na última semana, não adianta treinar muito forte. Treine mais leve e chegue recuperado para a prova. Então nada de fazer teste na sexta-feira, antes do domingo da prova. Então assim, treine até uma semana antes, aí na última semana descansa e que está tudo certo. Aí domingo é só, vai para a festa, aí vai para se divertir.